Música 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 É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, vamos! Abre de dois, dois, seis, seis, cinco, seis, cinco, cinco. Tinta calma, tinta calma, tinta calma. Abre de dois. Boa! Tinta calma, tinta calma, tinta calma. 90 guarda, bravo, 90 guarda. Vendo. 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 É isso, é isso. Isso, é isso. Isso, é isso. Vamos agraçar e levanta essa barra. Chuta a coxa dentro. Chuta a coxa. 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 Gol! Chuta a coxa. Vai ser o quê? Alô? Aê! Levanta essa guarda. Levanta essa guarda, Levanta essa guarda. O maggio! Levanta essa guarda, Levanta essa guarda. Lombardi! Levanta essa guarda. Dubardi. Mito, aquele que a jovem vem devem ter uma saída de bem! Vou deixar o braço na cara! Clique! CliqueЕb Mesmo... Clique! Edei ois! ноberda assustoum... noberda assustada... Foujaké! Ficou da coisa! Ficou bateu설... e dado um cenário de ontação de acontecendo reports Coelho... 食 DD Atenção, atenção, atenção. É isso! Uma duas! Uma duas! Uma duas! É isso! Cuidado! Cuidado! Vamos lá! 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 Esquilçou! Um! É! É! Aí! Isso já, Anapa! Centei o pauro! Espalha essa merda! Espalha essa merda! Espalha essa merda! Perdi! Espalha essa merda! Espalha essa merda! Espalha essa merda! E aí... Boa! Boa! Oa! Boa! 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 Aumentação. Ajuda a gente. Aumentação. A rocha, a rocha. A rocha, a rocha. A rocha da rocha. A rocha da rocha. Garra com a rocha. Garra gosta. Vamos lá. Esse cara ficou lindo pra ele, velho. Vamos lá. A rocha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hei. São Paulo. Em 호ro. Abre. Abre. Um... Obrigado. Obrigado.